Acabou o tempo, agora aquele dia eu vejo o tempo, sem problema, sem problema não, porque é o seguinte, é o seguinte, daqui a pouquinho tem aquele momento esperadíssimo no nosso passo reparo, aquele que todo mundo ama de paixão, tem aquela sujeira geral, daqui a pouquinho tem sabe o que? Sabe o que? Solta na cara, solta na cara pra galera, por favor, segura aí, segura aqui, vó! Segura aí, camarada! Agora é isso que podia me doer! Qual é o cara é? Top de parra, o melhor que você puder! Tem uma galinha, tá me alinhando! Segura essa, é o jogo, que é proibido você ficar parado, você tem que se mexer, 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 aqui, tem que saber limitar, sem deixar a espuminha cair, por favor, segura essa, camarada, é bacana! Olha que gracinha, ela passando o sabonete da Vene Snoop nele, ops, hum, ela vai atrás, que lindo shampoo da Vene Snoop, Ih, tem uma espuma no olhinho, vai arder! Ué, não ardeu? Claro, é pra criança! Loção cremosa, colônia, condicionador, tudo à base de ingredientes naturais! Da Vene Snoop, o melhor amigo do banho! Coelhinho da Páscoa, que prazer pra mim? Que negócio é esse de coelhinho? Meu nome é orelhão, sou um poelho malucão! Pra essa páscoa não ter fim, desliga pra mim! 905-5-1! 905-5-1! É isso aí, pessoal! Peça pra mamãe ligar pra mim! Sou orelhão, o poelho maluquão! Peça pra mamãe ligar, 905-5-1-1 e fale com o coelhinho mais! Coelhinho não! Orelhão! Yeah! Neste fim de semana, três sessões por dia no Circo Vostok, às 15, 17h30 e 21h. Em todos os espetáculos, as grandes atrações internacionais do Vostok. Últimos dias em Americana, somente este fim de semana. Avenida Albino Menegate, em Frinta Nardine, na saída para Santa Bárbara. Uma promoção da Zanini! Esperamos vocês lá no Circo, hein! Tchau! 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 Neste fim de semana, três sessões por dia no Circo Vostok. Às 15h, 17h30 e 21h, em todos os espetáculos, as grandes atrações internacionais do Vostok. Últimos dias em Americana, somente este fim de semana. Avenida Albino Menegate, em Frinta Nardine, na saída para Santa Bárbara. Uma promoção da Zanini. Esperamos vocês lá no Circo, hein? Tchau! Histórias maravilhosas. Hoje apresentando O Menino que Virou Desenho. Você está preso em nome do rei. Nada disso! Histórias maravilhosas. Tchau! Você vem seu tapetinho! Aventuras incríveis pelo telefone. Você está muito quietinho, hein? Pensa para a mamãe ligar 900-55-22. As Pupilas do Senhor Reitor. Pedro das Dornas! Sabe por que é que eu vim até aqui? Mas parece que quem tem algo a dizer é o Pedro. Você está apaixonado por ela, Matal? Você está livre. Pode cortejar o Daniel quando quiser. As Pupilas do Senhor Reitor. Hoje, logo após 4x4 e reapresentação depois de A Próxima Vítima. Jataguai, Jataguai na hora da nossa prova final aqui do nosso Parque Arrebatas de hoje. É, mas a semana está só no comecinho. O pessoal do Montero Lobato está com 3.500 e o Brasília 5.600. Jataguai, Jataguai, Jataguai.